A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Um dia. E aí? Dá o opus tem. D salve. Ah ne olhe direi se nahi de ne que eu binalню ambiguo ou não consigo. Sabemos o que eu toreim o sätt-o? Ele funny. Free que tinham que吸á-te Lewis. Ao touuu. Mas wijem-te o toque ou não? Não moro só de pegar o moto. E o que você pensa no arroba? Ah, olha. Olha, olha, olha o que é esse. Olha, olha o que eu estou fazendo. Eu acho que é um outro. Eu acho que eu fiz. Isso é o cocheu, olha. Olha que está a cocheu, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Amém! Estou lá na mesa, tu? É, agora. A gente, a real, morre e nem... Não há um carinho... Neste, não é nada... Neste, não é nada... Neste, não é nada. Alguém! 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 Não teme a ver. A primeira versão da legenda? Houve um objetivo mais de ajustar. Não tem sentido a né. Não precisa de ajustar. Não, não tem tempo de ajustar. Isso éimo de ajustar para a altura. Você tem um papo? Nem é um papo, não é? É que nem使 mas ninguém que é um papo? Eles têm um teste de ti na vida. Nós temos um teste de te nos. É o que foi? Você? Eu não sei. É tudo isso, mas ele que escolheu. Isso, ele é especial. Isso! Isso, ele é! A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 O que é isso? o 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